Olá pessoal, sou o Felipe da Vila Ipanema Imobiliária. Antes de começarmos o vídeo de hoje, que está muito especial, um recado rapidinho para os senhores e senhoras proprietários de imóveis nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói. Traga seu imóvel para a Vila Ipanema Imobiliária, agende a filmagem da visita guiada e narrada de seu imóvel. Ajuda muito na hora de vender, de alugar, evita visitas desnecessárias de curiosos. Hoje eu vou trazer para vocês, na quadra da praia de Copacabana, um lindíssimo apartamento de 240 metros quadrados, quatro quartos, três banheiros, vaga na garagem, cheio de detalhes lindos, riquíssimo em marcenaria premium. Estamos na quadra da praia, estamos na rua Fernando Mendes, é uma rua pequenininha de apenas um quarteirão. Estamos exatamente ao lado do hotel, do icônico hotel Copacabana Palace. Desceu, tem absolutamente tudo à mão, farto comércio, condução, serviços, estação do metrô mais próxima, Cardeal, Arco Verde. O normal desse apartamento é ser super silencioso, mas como estamos há pouquíssimos dias do Réveillon, do famoso Réveillon da praia de Copacabana, que inclusive você vai ver os fogos, né, no show da virada, estão fazendo o teste de som. Então hoje vocês vão escutar algum barulhinho, alguma música, mas o normal é ser silencioso. Vamos lá, vamos começar com esse varandão fechado, com piso intravertino, ele tem essas janelas lindas, abauloadas, né, de ponta a ponta, elas têm um tratamento acústico, inclusive, não que precise, mas é um mimo. É um salão para dois grandes ambientes, ou até três, dependendo da sua decoração. Temos lindas estantes com iluminação interna, portas do lado de cá e do lado de lá, para dar um bom suporte aqui para copos, taças, né, para o salão. Atrás dessa porta de correr está um painel para pôr a sua TV. Você tem aqui a preparação para colocar. Fica a fiação toda embutida, nada de fio aparente. O salão tem um piso em taco muito bonito nesse padrão, escama de peixe, ele está com bona, uma bona fosca muito legal. Sofiscado projeto de iluminação te permite fazer diversas jogadas de luzes, notem que mesmo com rebaixo de gesso, ainda ficou uma altura muito legal. Temos um hall de entrada, muito bom para decorar. Só mais um pouquinho desse salão aqui para vocês. Estamos no finalzinho de tarde, o dia está nubladinho, mas o normal desse apartamento é ser super claro, arejado, aliás, ventilação de bater porta, valorizo muito isso, no alto verão faz toda a diferença. Qual do elevador é privativo? Vou mostrar para vocês. Como ele é seu, você pode decorá-lo e reformá-lo ao seu gosto. Temos um lindo piso e rodapés em travertino, ele está com os quadros aqui, a porta do elevador original da época, pintada de branco, e olha só que legal, nós temos um painel de mármore, o mostrador dos andares, é um painel de mármore original da época, não funciona, mas está aqui decorativo, muito bonito, sancas originais da época mantidas. Vou aproveitar para mostrar o elevador social aqui para vocês. Cabine, toda mantida conforme o original, tapete vermelho, toda revestida em madeira, aparentemente são painéis de jacarandá. A botoeira, original também, maquinário modernizado. Temos a ventilação aqui, no teto nós temos uma sanca, um detalhe, o acabamento de madeira, com as bolinhas, é muito charmoso. Muito bem, quando você entra no apartamento, essa é a visão que você tem, é recepcionado aqui pelo hall de entrada, descortina-se esse belíssimo salão, aliás, o projeto de iluminação muito bem acertado. Ok, outro ângulo aqui. Muito bem, esse aqui é o original quarto quarto do apartamento, ele foi aberto, como uma sala de home theater, volta facílimo ao original, você coloca aqui uma parede de drywall, ou de alvenaria, coloca a porta original, aqui volta a ser uma galeria de distribuição, aqui está a porta da sua cozinha, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover, essa parede de cá, e aquela dali, para fazer a integração da sua cozinha com o salão, ou com a sua sala de jantar, se você só precisar de três quartos, você pode fazer a sua sala de jantar, integrada com a cozinha nesse ambiente. Aqui dá para um prisma muito claro, muito ventilado, conforme eu comentei, ventilação cruzada maravilhosa, projeto de iluminação aqui também, as caixinhas do home embutidas, mais marcenaria, conforme eu comentei, todo apartamento riquíssimo em marcenaria, área split em todos os cômodos, aqui temos uma estação de trabalho e estudo, com a bancada em vidro temperado, as portas de correio em venezianas, gavetas, nicho aqui também, prateleira lá em cima, tudo muito bonito. Vamos lá, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel de distribuição dos cômodos, aqui estaria o primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, banheiro social completo, e a suíte ali à direita. Esse segundo quarto passou por uma intervenção muito interessante também, ele tem essas portas de correr, você pode abri-la completamente, ficando com essa abertura enorme, até vou abrir para ficar melhor para mostrar para vocês, todos os quartos são super generosos, você põe super king size nos quatro, temos aqui uma estação de trabalho e estudo, tem iluminação especial de bancada, eu só não achei onde acende, são diversas portas, temos guarda-roupas aqui praticamente de ponta a ponta, são duas, quatro, seis portas, sendo aquelas quatro ali naquele padrão refletivo, temos os gavetões, nicho para TV, cabeado para TV a cabo, e aqui na parte do dormitório nós temos duas bicamas, planejadas, essas bicamas ficam inclusive, elas tem baús nas suas laterais, temos as estantes, os nichos lá em cima, projetos de iluminação com luz indireta, inclusive, piso em taco, padrão de cama de peixe acompanha, então aqui você fecha completamente, as portas são grossas, você isola completamente o dormitório, mas se não for do seu agrado, volta uma parede de drywall com tratamento acústico, a porta original, ou com alvenaria, enfim, fica a seu critério. A galeria de circulação tem essa iluminação inferior para a noite, não ficar com luz no rosto inferior, ela não tem absolutamente nada. Vamos lá. Antes de mostrar o terceiro quarto, deixa eu mostrar o banheiro social aqui para vocês, que passou por total modernização, temos o lindo piso em vidro tio, desse padrão de verde clarinho, a bancada em nanoglass, com a cuba bem grande, aliás, sobreposta, água quente na pia, aquecimento central, está lá na área de serviço, para atender a casa toda como deve ser, ótimos armários sob a bancada, madeira de verdade, três portas, duas gavetas, atrás dos espelhos são mais três portas de armários, vaso com a duchinha higiênica instalada, que é tinta de parede, muito fácil fazer a sua bossa, e o box tem um tamanho muito legal, detalhe em pastilhas, o box tem esse padrão levemente esverdeado, nicho para produtos de banho, em nanoglass, mesmo padrão da bancada, muito bom. Terceiro quarto tem um hallzinho de entrada, que dá um pouco mais de privacidade para quem estiver utilizando, dormitório super espaçoso, aqui você põe uma, quem sai, e se quiser, temos uma cama planejada de solteiro, com baú embaixo, prateleiras, tomadas espalhadas, são muitas tomadas espalhadas por todo o apartamento, tá? Temos aqui o painel da TV, para passar, está cabeado para a TV a cabo, inclusive, né? Você passa os fios por trás, para não ficar cabo aparente, estação de trabalho estudo, ali acompanha uma bancada em vidro temperado também, com mais portas, um nicho ali em cima, área split para atender, mesmo padrão no piso, né? um taco, muito bonito, aqui faz um abauloado, super interessante, janelas com tratamento acústico, sala e dois quartos, com vista para o mar, voltando aqui, na entrada, nós temos duas portas de guarda-roupas, bem grandes, nesse padrão refletivo, e aqui, escondidinho, nós temos um walk-in closet, moderno, walk-in closet, muito bem planejado, as gavetas em vidra assadas, sapateira com rodízio, diversas prateleiras, cabideiros, ok, tirando então a suíte, notamos que o dormitório é super espaçoso, aqui nós temos uma king size, ela está sobrando, você pode pôr a sua super king com muita folga, olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a marcenaria, temos o móvel planejado, nicho para TV, aqui é papel de parede, se não for do seu agrado, é só tirar, sofisticado o projeto de iluminação, permite diversas jogadas legais de luzes, aqui, enfim, conforme comentei, é uma king size, tem espaço para colocar uma super king, inclusive mantendo aqui os espelhos, fazendo às vezes de cabeceira da cama, eles têm iluminação por trás, eu só não achei realmente onde acende, dá para um prisma muito claro, muito ventilado, veneziana externa em PVC, para facilitar na hora de escurecer, ok, só mais um pouquinho aqui, temos um painel para fazer a composição, junto com a entrada do walk-in closet, do banheiro, temos duas portas de guarda-roupas do lado de lá, e mais duas do lado de cá, então aqui já são quatro portas, de ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade, abrindo essa porta de correr, nós temos um walk-in closet, muito bem planejado, as gavetas e vidra assadas, cabideiro, prateleiras, maleiro lá em cima, e o acesso ao banheiro, nessa configuração, o banheiro ficou com duas portas, isso é muito legal, dá mais privacidade, para quem estiver no dormitório, ou quem estiver no banheiro também, banheiro da suíte, espaçoso, tem uma belíssima bancada em madeira, com a grande cuba, uma cuba enorme em louça, água quente na pia, tem iluminação por trás do espelho, aliás, um espelhão, piso muito bonito, nesse porcelanato padrão travertino, o box super espaçoso, o box vai até o teto, inclusive, isso é muito bom, pois no futuro, querendo fazer uma sauna, você já tem o fechamento completo, maravilha, é só colocar um banquinho e o maquinário, e aqui no box nós temos, os misturadores do lado de cá, o chuveiro do lado de lá, então você tempera a água, antes de entrar no chuveiro, não fica tomando banho de água quente, de água fria, à toa, temos uma banheira em alvenaria, também revestida, nesse padrão, em travertino, nicho para produtos de banho, e mármore, com dois andares de cada lado, só mais um pouco desse banheiro, aqui para vocês, voltando, vamos então à cozinha, depois eu vou mostrar a portaria do prédio, é deslumbrante, super charmosa, quando chegamos à cozinha, somos recepcionados por um barzinho, com uma bela bancada em travertino, iluminação especial, temos o painel em madeira, fazendo um acabamento muito bonito, temos um nicho lá em cima, já já eu mostro melhor, lá pelo outro lado, e vamos lá, cozinha super espaçosa, temos uma belíssima bancada, ela é mais larga que o padrão, inclusive isso ajuda muito na hora de cozinhar, uma bancada de ponta a ponta, aqui nós temos uma grande cuba em aço inox, torneira direcional também em aço inox, com água quente, registro monocomando, tem pré-disposição para triturador, sob a bancada, dentro dos armários, temos iluminação especial de bancada também, são diversas portas de armários, eu não vou nem contar, temos gavetões, do lado de lá, uma bela mesa para o café da manhã, refeições rápidas para até quatro lugares, mais armários para cá, espaço para duas geladeiras duplex, aqui temos uma duplex bem grande, um freezer, está sobrando espaço, e querendo colocar uma side by side, mais uma geladeira duplex, ou duas side by side, você só tira aquele módulozinho ali, e leva o espaço das geladeiras até a parede, aqui você tem pré-disposição, inclusive, para uma adega, pode colocar uma adega climatizada, muito bom, outro ângulo da cozinha, temos janelas, trazendo ventilação e iluminação naturais, o normal desse apartamento, conforme eu comentei, é ser super claro, estamos no finalzinho de tarde, de um dia nublado, temos uma segunda pia do lado de cá, molhado separado do seco na bancada, torneira de nacional também, a Sinox, com filtro, registro monocomando, para água quente, a coifa tem a chaminé, que leva gordura até lá fora, muito bem, e temos esse barzinho, que ficou, é um cantinho, que acredito que tenha sido uma despensa, no original, ficou um cantinho muito legal, o cantinho do café, ficou um cantinho muito legal, pode ser o cantinho do café, muito bom, temos uma adega suspensa, do lado de lá também, as portas envidraçadas, a obra foi feita no capricho, porcelanato placas largas no piso, aqui temos uma porta de correr, isolando completamente a lavanderia da cozinha, a lavanderia é um show à parte, olha o tamanho, parece uma sala enorme, muito espaço para passar roupa, pode colocar duas, três máquinas aqui, se quiser, temos um grande tanque em louça, do lado de cá, pé direito bem alto, aqui também acompanha, aqui você coloca até seis secadores de teto, ótimos armários, do chão ao teto, para produtos de limpeza, vassouras, temos mais uma bancada em granito, do lado de cá, com mais três portas, cabideiro aqui, para facilitar na hora de passar roupa, a lixeira está aqui nos fundos, muito bom, aqui você ficou com guarda-corpo, em vidraçado, muito bom para proteger da chuva, duas dependências de serviço, sendo uma delas uma suíte, e esse outro quarto, aqui, isso aqui era uma sala de música, então tinha um tratamento acústico, nas paredes, então quando foi retirado, ficou essa obra de arte aqui, mas é um quarto espaçoso, dá um belo espaço de home office, é uma tela em branco, a ser explorada, e aqui nós temos a suíte de serviço, vou mostrar para vocês, está sendo utilizado como depósito, então vou pedir um desconto, mas tem um janelão enorme, dá para pôr ar-condicionado, aliás, acabei não mostrando, esse primeiro quarto já tem a pré-disposição para ar-condicionado, então fica a ideia, muito bem, temos o blackout de rolo, dá para pôr uma boa cama, e o banheiro de serviço, completinho, também todo reformado, pia, vaso com a ducha higiênica, box com tamanho legal, janela trazendo ventilação e iluminação naturais, aquecimento da água, a gás também, vamos dar uma voltinha pelo prédio, vou mostrar a portaria para vocês, o prédio tem uma charmosa portaria, cheia de detalhes em mármore, pé direito alto, sancas originais da época mantidas, o portão em ferro trabalhado, com vidro também, o famoso tapete vermelho da época, outro ângulo aqui, acesso ao elevador social, e aqui escondidinho, atrás da árvore de Natal, está a cabine do porteiro, a garagem está no finalzinho, de uma obra de reforma, ela tem o piso em porcelanato, placas largas, nesse padrão cimento queimado, acabamento da parede ali também, temos uma ventilação, o apartamento tem direito a uma vaga, na escritura, deixa eu mostrar o acesso aqui, acesso confortável, nada de grandes rampas, nada de curva, temos carrinhos de compras, o elevador de serviço, atende a garagem também, aproveito para mostrar o elevador de serviço, ele tem o piso acarpetado, todo revestido em madeira, temos as ventilações originais da época, em madeira também, o acabamento do teto, trabalhado, câmera de segurança, assim como o social, acabei não mostrando, e lembrando pessoal, que é todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária, espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal, para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse, siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixe de assistir os outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!